Vamos ver se agora foi. Agora parece que foi. Genética de cores. Vamos ver. Estão me ouvindo? Ih, agora foi. Vamos lá. Está aqui. Eu estou vendo as mensagens pelo telefone, tá gente? Vamos ver aqui. Ih, não. Começa. E no meu microfone. Espera aí. Vamos ver. Oi, não está indo. Está sim. Está indo sim. Tá, vamos lá. Não está indo. Boa noite. Agora está indo. É que eu não consigo ir pelo computador e meu celular às vezes dá atraso. Eu peço desculpa, tá? Agora está indo. Todo dia que eu vou fazer tradução pelo YouTube agora desse jeito, dessas pendengas. Então, vamos lá. Essa aula que eu vou falar para vocês é sobre genética de cores. O que que acontece? Muitas vezes a pessoa já entra perguntando assim para mim. O que que dá se eu cruzar um tan, gold, lila, que não sei das quantas com outro tan, não sei da... Opa. Espera aí. Para você entender o que que dá dos cruzamentos, primeiro você tem que ter noção de alguns princípios básicos sobre genética de cores que muitas vezes os criadores não têm. Então, para você chegar lá no que dá a soma daquelas roupas de letrinha, daqueles todos aqueles locos gênicos, nos cruzamentos e tudo mais, primeiro vamos falar sobre as questões iniciais que envolvem a genética de cores, tá? Então, guiado pela seleção humana, o cão doméstico, que é o canis lupus familiares, tornou-se uma das espécies mais diversas fisicamente que a gente tem, né? E uma das características mais acessíveis e facilmente visualizáveis entre os cães de raça é a questão das cores, tá? A nomenclatura de cores inicialmente começou por Liron em 1957, ou seja, há muito tempo atrás. E hoje, a gente já tem um avanço científico enorme que mostra os locos gênicos, a gente tem os testes de DNA necessários para identificar o que que o animal tem em cada locos gênico, né? E a pessoa às vezes pensa assim, nossa, mas deve ser uma fortuna, deve ser muito difícil conseguir terminar. É super simples, tá? Então, tem o link, você digita lá no Google, o UC Davis Dog DNA, você vai clicar direto no site da UC Davis, tá? E aí, é completado o material pela bochecha desse animal, com escovinha ginecológica estéreo, tá? E hoje, eles têm o painel genético que marca diversos locos gênicos, tá? E, por exemplo, eles estão com preço promocional até dia 15 de julho, onde o painel completo de cores sai por 90 dólares por animal. Eu sei que os dólares são um absurdo de caro, mas também não é nenhum absurdo, né? Então, você pode pedir também um locos específico, por exemplo, só o locos B, você pode pedir só o locos B, tá? Mas se você for fazer o painel completo de cores, hoje, tá saindo 90 dólares por animal. Então, no site da UC Davis tem até um vídeo explicando de como coleta material, como manda material para eles, tá? Então, não é nenhum bicho de sete cabeças ou nenhum absurdo de caro, como muitas pessoas podem pensar, tá? Ainda no Brasil, a gente não tem laboratório que faça a identificação desses locos gênicos de cor, somente mesmo na UC Davis, nos Estados Unidos, tá? Eu sei que essa pandemia e o envio estão um pouco mais complicados, mas não é impossível e essa questão também do dólar nessa altura acaba ficando um pouco mais caro, né? Mas se você esperar um pouquinho as coisas se acalmarem e o dólar, espero que baixe de novo, né? Acaba se tornando mais acessível, tá? Mas, então, assim, eu coloquei esse link e o valor que eles estão fazendo promocional para vocês terem uma noção do que eles avaliam no painel genético de cores, valores e aonde é feito, tá? Bom, então vamos lá. Vamos à questão dos conceitos, tá? Então, a primeira coisa, esqueça o nome de cor, tá? Eu não estou falando de abricó, de fulvo, esqueça tudo isso, tá? Primeira coisa que vocês têm que entender é que existem somente duas cores de pelagem nos cães, dois pigmentos. O que é o pigmento? O pigmento é aquilo que vai dar cor ao pelo, tá? Todas as cores e os padrões de pelagem no cão são desenvolvidos através da melanina, né? Então, a melanina, ela vai lá e forma dois pigmentos diferentes, que seria a felmelanina e a eomelanina. Então, na verdade, cor de cachorro, a gente só tem duas cores, que seria a felmelanina e a eomelanina. Ninguém registra o cachorro com distribuição de felmelanina e eomelanina no pelo, tá? Então, na verdade, o nome que se dá às cores dos cães é uma nomenclatura que a gente desenvolveu, tá? Mas cor mesmo nos cães, a gente tem duas que todas vêm por base da melanina, que é a felmelanina e a eomelanina. E aí, os locos gênicos que são descritos vão trabalhar nessas duas colorações, esses dois pigmentos, tá? Bom, então, para a gente falar como que os genes vão trabalhar, vamos falar, então, o que são esses dois pigmentos. O primeiro pigmento que a gente tem é a eomelanina, tá? Então, algumas questões super importantes que vocês têm que entender sobre esse pigmento. Bom, a eomelanina é o pigmento preto, né? Ela é o pigmento com tonalidade preta. Todas as áreas pretas de um cão são causadas pela eomelanina. Existem alguns genes que modificam o tom dessa eomelanina. E aí, esses genes podem fazer com que o preto da eomelanina fique marrom, que é o que o pessoal chama de chocolate, fique diluído para o cinza, que é o azul, ou a mistura do fígado, a diluição do marrom e do chocolate vai fazer... A mistura do azul com o chocolate vai ser o lilac, tá? Então, esses genes que trabalham na eomelanina, eles vão restringir ou alterar essa produção de eomelanina. O fígado, o chocolate, ele não é a diluição da eomelanina, tá? O chocolate, o fígado, ele é uma alteração na estrutura do pigmento. Então, a coloração chocolate não é diluição do preto. A coloração chocolate é uma alteração do pigmento preto, tá? O azul já é uma diluição do preto. E quando o azul está junto com o chocolate, quando ele dilui o chocolate, a gente tem a coloração chamada de lilac, tá? Lucas, não vou voltar para o rio. Estou muito feliz aqui no meu sul, apesar do frio. Não vou voltar para o rio, tá? Volto só para passear, vou passar curso presencial futuramente. Bom, então vamos lá. A eomelanina, uma outra característica muito importante desse pigmento, é que ela não pigmenta a sua pele. Ela modifica a cor do pelo, sim, ela pigmenta o pelo. Mas a eomelanina também pigmenta a íris, a trufa, a pele, os coxins, os lábios, a rima ocular. Então, a eomelanina é um pigmento de preto que, além de pigmentar o pelo, ela também pigmenta íris, trufa, pele, coxin, que é aquela mufadinha da pata dos cachorros, lábios e rima ocular. Isso é uma coisa que vocês não podem esquecer, tá? Porque tudo que modificar a eomelanina, então, o que fizer a eomelanina virar chocolate, por exemplo, virar fígado, vai fazer a mudança na cor dos olhos, na cor da trufa, na cor dos lábios, né? Então, quando eu tenho um modificador de eomelanina, eu não tenho só a mudança na cor do pelo, mas eu também tenho a mudança nessas outras características. A cor da íris, por exemplo, a íris, ela tem várias camadas. Essas camadas de pigmento são determinadas pela eomelanina. Nos olhos castanhos, que são esses olhos mais comuns, a gente tem a eomelanina preta. Quando eu tenho alteração na produção da eomelanina, a íris também vai ter uma modificação de cor. Então, ao invés de ter essa coloração castanho, ela vai modificar para outras cores que a gente vai discutir mais à frente, tá? O mais importante é que todo modificador da eomelanina, que a gente vai falar mais à frente desses locos, a gente não observa só a coloração do pelo. Quando eu quero ver se um cachorro é chocolate ou é cinza, eu observo principalmente a cor da trufa, a cor dos lábios, né? Porque muitas vezes vocês vão ver que o pelo é pigmentado pela eomelanina. Então, como o pelo é marrom, o que modifica a eomelanina não modifica o pelo, mas vai modificar a cor da trufa e etc. Então, a forma mais fácil de você identificar a cor da eomelanina ou o tom da eomelanina em um cão é através da cor da trufa, principalmente. Mas eu vou falar um pouquinho sobre cada loco que modifica essa eomelanina. Além da eomelanina, a gente tem a felmelanina. A felmelanina é um pigmento de vermelho, né? Então, ela dá todas as tonalidades de vermelho. Esse pigmento vai variar em sua intensidade, tá? Então, existem alguns locus, principalmente o que é comprovado cientificamente é o locus I, que vão fazer com que essas células que produzem a felmelanina produzam uma densidade mais alta de partículas, fazendo com que esse pigmento seja mais forte, mais escuro. E pode fazer com que essa célula produza uma densidade mais baixa de pigmento, fazendo com que essa coloração seja mais clara. Então, a felmelanina, ela tem diferenças de tonalidade que vão desde um vermelho muito escuro, praticamente uma coloração que o pessoal chama de chocolate, até um creme muito claro, praticamente branco, tá? Só que uma das características que diferencia a felmelanina da eomelanina é que a felmelanina só altera cor de pelo. A felmelanina não modifica cor de trufa, de lábio, de íris, né? Então, olha só esse cachorro da fotinha aqui de cima, tá? Você pode olhar esse cachorro e falar assim, nossa, esse cachorro é chocolate, tá? Mas olha a trufa desse animal. Olha só, a setinha tá bem aqui, tá? A trufa e a íris desse cão. A trufa é preta e a íris é castanho escuro. Ou seja, esse animal não é chocolate, tá? O pelo dele é pigmentado pela felmelanina. Só que essa felmelanina dele produz essa densidade mais alta de partículas e faz com que esse pelo tenha essa tonalidade de chocolate. Mas a trufa dele não alterou a cor. Então, ele não é um cachorro que é chocolate pelo locus B. Mas ele tem uma outra marcação que faz com que os pelos dele sejam pigmentados pela felmelanina e o restante dele seja pigmentado de felmelanina preta, tá? Então, tudo que faz a modificação da felmelanina só vai modificar a intensidade da cor no pelo. Mas não vai modificar as cores de olhos, de nariz, de lábio, de coxinha, tá? Tudo isso vai continuar sendo pigmentado pela felmelanina, tá? Então, isso é uma das coisas mais importantes que vocês têm que entender entre os pigmentos felmelanina e eumelanina, tá? Mas por que eu tenho que entender isso se eu quero entender a questão genética de cor de locus, né? Porque os nossos queridos locus vão trabalhar na forma como esses pigmentos vão ter de intensidade ou na distribuição desses dois pigmentos que a gente vai falar mais acertamente, tá? Bom, aí você vai falar assim pra mim, mas você falou do preto e do marrom e o branco. O branco não é cor. O branco é falta de pigmento. Então, quando essa célula não consegue produzir nenhum pigmento ou produz muito pouco pigmento, seja felmelanina ou eumelanina, esse animal vai ter essa coloração branca, tá? E aí, essa coloração branca, vocês podem ver que esse animal vai ter alteração de cor da pele, da íris, da trufa, tá? Por quê? Porque faltam os dois pigmentos, né? Então, eu tiro a felmelanina e a eumelanina. Então, eu modifico não só a cor do pelo, mas eu também modifico a coloração dos olhos, da pele, da trufa e tudo mais, tá? Fazendo com que esse olho tenha essa tonalidade azul, com que a trufa fique rosa, né? As rimas oculares fiquem despigmentadas. E aí, a gente vai falar mais à frente o que esse excesso de despigmentação pode causar. Muito se fala sobre o albino, né? Então, essa foto desse doberman é muito famosa na internet. Hoje já tem bugs, essa coloração, shih tzu, né? Então, o que que acontece? Esses cães, eles não são albinos verdadeiros, tá? O albino verdadeiro seria aquele cachorro, aquele animal que tem até a íris vermelha, como a gente vê naqueles ratinhos de laboratório, tá? Esses animais, eles têm essa coloração de fidolococê, que causa um albinismo parcial. Nessa questão, esses animais têm uma produção muito baixa de pigmento. Não é que ele não tem pigmento nenhum, como no caso do albino verdadeiro. Ele produz pigmento, mas muito pouco. Então, você pode ver que esse animal, apesar da trufa dele ser muito clara, o pelo dele tem uma coloraçãozinha creme, uma cor amarelinha bem fraquinha, né? A íris, ele tem essa tonalidade azul, né? Então, são animais que a gente fala que ele tem um albinismo parcial ou albinismo fantasma. Onde essa produção de pigmentos é muito reduzida, mas eu ainda tenho uma produção de pigmento, tá? E aí essa pelagem fica com essa coloração pálida e essa íris fica com essa tonalidade azul muito clara, tá? Mas, então, vamos lá. Por que que é importante eu entender, então, sobre essa questão da feomelanina, da eomelanina e do branco? Porque todos os genes que muito se fala lá, o locus A, A, B, C, D, etc., eles vão trabalhar de duas formas. Ou eles vão determinar o pão da eomelanina e da feomelanina, né? Eles vão pegar o preto e transformar em chocolate, em azul. Ou eles vão fazer com que esses pigmentos tenham distribuição no corpo do animal, que é o que a gente chama de marcação, né? Então, eles vão determinar aonde eu tenho feomelanina, aonde eu tenho eomelanina e aonde eu vou ter a ausência de pigmento, que seria o branco, tá? Então, todos os locus gênicos que a gente já tem comprovado cientificamente vão atuar desta forma. Ou nos tons desses dois pigmentos ou na marcação, que seria a forma como esses pigmentos se distribuem, tá? Então, às vezes, esses genes podem até fazer com que a célula modifique o que ela produz de pigmento durante o decorrer do crescimento do pelo. Então, por exemplo, aquela coloração, essa coloração dos lobos, né? Que a gente vê, que é uma coloração bem marcante, diferente, é determinada por um gene muito específico chamado AW, né? Que faz com que a célula produza por um tempo a eomelanina aí, daqui a pouco, essa mesma célula nesse mesmo pelo para de produzir a eomelanina e começa a produzir a feomelanina, tá? Então, é um pelo só que eu tenho os dois pigmentos, a feomelanina e a eomelanina, tá? Então, é isso que esses locos gênicos, essa sopa de letrinha, determina. Ou a tonalidade da eomelanina e a feomelanina, ou a distribuição. Quando vai se dar um nome a uma cor, que é um nome de registro, normalmente se dá muito o nome da marcação e não da cor, né? Então, por exemplo, um cachorro tigrado, ele tem os dois pigmentos, a feomelanina e a eomelanina. E aí, existem locos que vão determinar que essa eomelanina, como a gente falou, seja preta, chocolate ou azul. E aí, quando a gente registra esse animal com esse formato de raja, a gente chama ele de tigrado. Só que você não registra ele como tigrado de preto, tigrado de azul ou tigrado de chocolate. Você registra ele como tigrado, né? Então, a maior parte das vezes, os nomes das cores se referem à questão da marcação e não da cor em si. Porque se fosse da cor em si, eu teria que descrever tigrado de preto. Ou feomelanina e eomelanina distribuída em raja. Então, ninguém chama as cores desse jeito, tá? Então, a nomenclatura das cores é algo muito complicado. Quando eu vou ministrar o curso de genética de cor, eu sempre falo, esqueçam o nome de cor. Vamos pensar nos genótipos, na questão da genética, tá? O nome que você quer dar pra essa cor é outra história, né? Vamos lá. Vamos falar um pouquinho, uma revisão bem rapidinha sobre genética, tá? A gente tem que lembrar que todo locus tem dois alelos. Um que vem do pai e um que vem da mãe, tá? Esses locus, eles podem ser homozigotos dominantes, né? Então, eu tenho a letra maiúscula dos dois lados. Eles podem ser homozigotos recessivos, então eu tenho as letrinhas minúsculas dos dois lados. Ou eles podem ser heterozigotos, onde eu tenho uma letra maiúscula e uma letra minúscula. Normalmente, a gente tem cores que são dominantes. Ou seja, eu preciso de um loco gênico só com essa letrinha maiúscula pra esse animal ter aquela cor. E eu tenho cores que são recessivas, onde eu preciso dos dois lados com essa letrinha minúscula pra que o animal tenha essa cor. Existem algumas cores ainda que a gente chama de dominância incompleta. Então, a gente tem o gene mais dominante. Mas ele também é afetado pelo menos dominante. Então, a gente tem uma mistura dessas cores, né? Eu não tenho uma dominância completa de um gene sobre o outro. Lembrando que no curso de genética a gente tem as aulas de introdução à genética onde eu explico certinho e a gente tem uma aula só sobre isso pra vocês ficarem bem fixados do que que é tudo isso. As leis de Mendel e tudo mais, tá? Então, quando a gente vai falar dos alelos, dos locus, a gente lista eles normalmente em ordem de dominância. Do mais dominante pro recessivo, tá? Pra alguns genes a gente só tem suposições. A gente não tem nada comprovado cientificamente. Mas o que a gente aborda no curso que a gente passa pra vocês é o que a gente já tem com aprovação científica, teste de DNA, tudo estudado certinho, tá? Bom, e aí nas aulas dos cursos de genética, de melhoramento genético, a gente explica sobre o que cada locus faz sobre o que são os pigmentos, seja na tonalidade ou seja na distribuição, tá? Lembrando novamente, não adianta vir com nome de cor. Por exemplo, vou dar um exemplo bem simples. Os labradores, a gente chama eles de amarelos. E os goldens, a gente chama eles de dourados. Mas, na verdade, geneticamente é a mesma cor. Outro exemplo. O pug a gente chama de abricó. O bulldog francês a gente chama de fulvo, mas geneticamente são as mesmas cores. Então, não adianta o nome da cor. Quando a gente vai trabalhar genética de cor, a gente tem que pensar na parte do genótipo e não na nomenclatura, no nome como se chama essa cor, tá? Porque senão fica tudo muito confuso. Então, sempre pensar na questão do genótipo. Bom, e aí a gente primeiro precisa entender o que cada lelo faz. Não adianta você já querer vir direto na somatória no que vai dar cruzamento com tal cruzamento, tá? Primeiro, vocês têm que aprender o que cada loco faz e como trabalhar cada loco individual. Lógico que o resultado, essa cor que você vê no final, é a soma do que cada loco faz. Então, por exemplo, esse cachorro aqui. Ele tem o locus Merlin, que faz essa modificação de pigmento. Ele tem o locus AT, que faz a marcaçãozinha tanque, apesar de aqui estar um pouco abogado. Ele tem o locus chocolate, porque ele tem a tonalidade preto dele virou chocolate, né? Então, essa cor final que você vê é o resultado do que cada locus fez. Mas antes de você pensar no resultado final e nas possibilidades de cruzamento, primeiro você tem que entender o que cada locus faz. A partir do momento que você entende a dominância de cada locus, como ele modifica a cor, depois disso você soma todos aqueles locus e você consegue entender o fenótipo, o final da aparência física desse animal, tá? Então, vamos lá. Quais são os locus que a gente estuda, que eu ensino para vocês nos cursos? O primeiro locus que a gente ensina é o locus K. O locus K é um locus de marcação. Ele vai determinar aonde eu tenho felmelanina e aonde eu tenho eumelanina. O mais dominante de todos é o casão, que faz com que esse cão seja totalmente pigmentado pelo preto, pela eumelanina. O KBR, que é o recessivo ao casão, ele faz com que esse animal tenha felmelanina e eumelanina distribuída em rajas, que é o famoso digado. E quando esse animal é o Kzinho ou o KY, que é o mais recessivo do locus K, ele não é preto dominante e ele não é digado. Esse locus recessivo, o KY, permite que esse animal expresse o outro locus, o locus A. Então, se o animal for dominante para o locus K, que é o preto dominante, ele tem o locus A também. Mas eu não consigo ver esse locus na pigmentação dele, porque o locus K não permite. Mas quando ele é recessivo aqui no locus A, ele permite que o locus A seja expresso. O locus A também é um locus de marcação. Ele também vai determinar aonde eu tenho eumelanina e aonde eu tenho felmelanina. E aí, o mais dominante sobre eles é o AY, que é aquele cão onde o pelo é pigmentado pela felmelanina. O pelo é marrom e eu tenho trufa, lábio, íris, tudo pigmentado pela eumelanina. É o famoso fulvo, abricó, laranja, sable e diversas nomenclaturas que a gente tem. O AW é recessivo ao AY e ele determina aquela coloração que eu falei há pouco, aquela coloração dos lobos, a coloração dos quichas, onde no mesmo pelo eu tenho os dois pigmentos. O AT é recessivo ao AY e ao AW. E ele faz com que esse animal tenha a eumelanina numa capa e a felmelanina naquelas marcações, em cima do nariz, nas patas, que é o famoso TAN, né? Black and TAN e etc. E mais recessivo ao AT e ao TAN, eu tenho o ASIN, que faz com que esse animal novamente seja todo pigmentado pela eumelanina. Esse animal volta a ser todo preto, tá? Quando eu vejo um animal preto, então, é difícil a gente saber se ele é preto dominante pelo casão ou preto recessivo pelo ASIN. Depende muito da raça, porque todas as raças têm todos os locos. O que acontece é que algumas raças a gente fixou um padrão de locos. Então, por mais que a gente cruze, a gente já tem lá o animal que é casinho, casinho, AT e AT. Por exemplo, os dobermans, né? Todos eles são casinho, casinho, AT e AT. Então, não tem como sair um animal que não seja TAN, tá? Bom, o locus B é um locus de modificação de eumelanina. Então, ele pega tudo que tem eumelanina, tudo que era para ser preto e modifica para o marrom. Então, o que era para ser preto fica chocolate, inclusive trufa e íris. Então, quando o animal é recessivo no locus B, quando ele é Bzinho, Bzinho, o que era para ser preto vira chocolate, tá? Eu vou pular o locus D e depois falo dele. O locus D, ele também é um locus de modificação da eumelanina, tá? Só que ele dilui o preto. Então, o preto, ao invés de ser preto, fica cinza, que é o que o pessoal chama de azul. Então, quando o animal é recessivo no locus D, ele é um animal azul. Tudo que é para ser preto, inclusive trufa e etc., fica cinza, tá? Eu vou falar sobre a heterocromia, tá? O locus I também é um locus de modificação. Só que ele não modifica eumelanina. Ele modifica a feumelanina. Então, ele determina a intensidade do marrom. Quando ele é recessivo, Izinho, Izinho, aquilo que era para ser marrom vira praticamente branco, tá? Eu vou explicar melhor sobre a utilização desse locus. O locus E é um locus que faz a máscara, na verdade, né? E quando o animal é recessivo nesse locus, ele tem uma característica muito interessante. Ele faz com que, ele impede a produção de eumelanina pelo pelo, né? Então, o animal que é recessivo no locus E, ele não tem nenhum pelinho pigmentado pela eumelanina. Mas ele concentra a eumelanina em lábio, em íris, em trufa, né? Então, ele faz com que os pelos sejam todos pigmentados pela eumelanina e concentra o pigmento preto nessas regiões. O que pode ser muito interessante em algumas cores que o pessoal tanto deseja. O locus G, ele faz um cachorro que era preto, que nasce preto, ficar cinza ou branco posteriormente, tá? Então, quando o animal é heterozigoto ou dominante no locus G, ele nasce preto e fica cinza ou branco. Um exemplo disso é o York, né? Ele nasce preto e fica acinzentado. O Badlington nasce preto e fica branco, porque ele é homozigoto dominante nesse locus. O locus M é um locus tão discutido, que eu falo muito mais sobre ele no curso, tá? É o locus Merlin, né? É um locus de modificação da eumelanina, tá? Então, ele faz tudo que dá pra ser pigmentado de preto e fica com aquele aspecto retalhado. E detalhe, ele é dominante. Então, só de ter um M, certo? Ele já apresenta essa alteração de cor. O locus H, ele só se expressa se o cachorro for Merlin. E ele faz aquele fundo acinzentado virar branco. Ele é muito comum nos dogs alemães, na raça dogue alemão, onde esse animal fica com aquela coloração chamada de Arlequim. O locus S é o locus da despigmentação. Então, ele apaga a felmelanina e a eumelanina, tá? Então, quando ele é dominante, mais dominante sobre todos, ele é um cachorro inteiro pigmentado. Não tem nada despigmentado. E quando ele é recessivo, esse cachorro tem mais de 90% do corpo despigmentado, né? E aí, a grande questão desse locus é que ele não tem dominância completa. Então, por exemplo, se eu cruzo um cão sólido todo pigmentado com um cão extremamente branco, ah, então sólido dominante vai nascer tudo pigmentado. Não. Nasce um cachorro sólido com o peito branco, que é o que a gente chama de branco residual. Então, esse locus aqui é aquele que apresenta a dominância incompleta que a gente falou um pouquinho antes. O locus B é o locus do chicken, né? Então, aquele cachorro que nasce branco e aí, depois do decorrer, aparecem as manchinhas pretas. Quando ele é dominante ou mozigoto, tesão, tesão, nesse locus, é o dálmata, tá? Ele nasce branco e aparece aquelas bolas bem distribuídas, bem formadinhas pretas ou coloração de chocolate, dependendo do locus B. E quando ele é cruzigoto, é o que a gente vê em algumas raças que a gente deseja ou não o chicken. Por exemplo, no bulldog francês, a gente não deseja. A gente quer que ele nasça branco e permaneça branco. Mas em raças, como a gente fala, perdigueiro, cocker, o pessoal deseja. Então, ele nasce aonde é pra ser branco? Nasce branquinho, mas depois fica com aquele aspecto que parece sujo, sabe? Com o chicken mesmo, né? Então, basicamente, são esses os locus. No curso completo de cores, de genética, de melhoramento genético, a gente fala melhor sobre cada locus, sobre cada casão aí, como que ele age, como que trabalha certinho, tá? E aí, vocês entendendo o que cada locus é, como que cada um trabalha, a junção de todos esses locus é a cor final desse cachorro, tá? E aí, entra essa sopa de letrinhas que vocês tanto veem e ficam enlouquecidos, né? Então, eu vou dar alguns exemplos aqui. Por exemplo, o cão, ele é casinho, casinho. Ele é recessivo no locus K. Então, ele vai expressar o locus A. No locus A, esse cachorro é recessivo. Ele é o pepo recessivo. Azinho, azinho. Então, ele é preto. Bom, ele é todo pigmentado de eomelanina. E aí, esse cachorro, ele é petozigoto no locus B e no locus D. Então, o perapê continua preto. Não vira nem chocolate, nem azul. Só que ele tem esse locus aqui, que é o ezinho, ezinho. O que faz com que a eomelanina se concentre no lábio, na íris, mas impede o pelo de ter eomelanina. Faz com que esse cachorro seja o que a gente chama de vermelho recessivo, tá? Ele não tem merle, não tem o G. O arlequim não se expressa, porque ele não é merle. Ele não tem segmentação em lugar nenhum, porque ele é maiúsculo no locus S, né? E eu não coloquei aqui o locus I. E aí, ele tem o locus I recessivo. E faz tudo que era para ser vermelho ficar branco. Então, é um cachorro. Tudo que era pigmentado de eomelanina vira, ao invés de ser vermelho, vira branco. Então, um cachorro que tem pelo de eomelanina, tá? E trufa de eomelanina por causa da concentração no locus I. E aí, eu tenho o locus I que pega o vermelho e transforma em branco. Eu tenho o samoyeda, tá? E essa coloração a gente joga no spit. Eu falo que é o spit branco verdadeiro, tá? Por quê? Porque eu tenho toda a trufa, a íris, tudo pigmentado de pezinho bonitinho, né? E o pelo branquinho, branquinho. O que que acontece? No spit, a gente tem esse branco. A gente tem o branco por despegmentação, que é o locus S. E a gente ainda tem o M, que é o locus C, que a gente também discute no curso. E aí, vira uma confusão. Por quê? A samoyeda, você cruza com branco. Se você cruza branco com branco, sempre nasce branco. Não tem outra cor, né? Não tem como incluir um preto pra melhorar a pelagem da samoyeda, tá? Por quê? Porque já foi fixado esse fenótipo, né? E aí, nos spit, pega um branco verdadeiro desse, cruza com branco despegmentado. Aí, nasce preto com laranja, branco com laranja, vira uma confusão. Então, vocês precisam aprender a identificar qual é o branco do seu spit, pra poder fazer os cruzamentos corretos, tá? Um outro exemplo aqui. Eu tenho um cão casinho, casinho, recessivo no locus K. Vai expressar o locus A. O locus A dele, o mais dominante é o AT. Então, o cão de coloração é um cão. Ele é recessivo no locus B e recessivo no locus D. Ou seja, ele é azul e chocolate ao mesmo tempo. Esse cachorro é lila aqui. Lila aqui. Ele tem a extensão de máscara. O Gzinho, Gzinho. Ele é Merli. Ele tem um M maiúsculo no M. E ele tem um pouco de branco, porque ele é S pleno locus S. Ou seja, ele é tan com branco com Merli, né? É o T color de Merli que o pessoal chama. Então, eu tenho a coloração Merli. Olha, trufa, íris. Eu tenho a marcação tan nas bochechas e etc. E eu tenho o branco. Eu tenho a ausência de pigmentos em certas regiões. Então, é o lila que tem um Merli. Essa coloração é como o pessoal chama. Um outro exemplo aqui. No R, eu tenho o tigrado, né? Então, se ele é tigrado, ele já não vai expressar muito bem o AY e o AT. Ele é recessivo no B. Então, ele é chocolate. E ele é heterozigoto no azul. Então, ele é só chocolate de tigrado. Ele tem extensão de máscara. Não é Merli, mas ele tem um pouco de branco. Tá? Estou falando para todo mundo? Ele tem um pouco de branco. Então, ele é tigrado. Ele é tigrado de chocolate com algumas áreas despegmentadas. Ele é esse que ficou aqui. Olha, a feomelanina e a eomelanina é distribuída em raja. A eomelanina, ao invés de CPT, é chocolate. Olha a íris. Olha a trufa. E ele tem o branco residual no peito. Tá? Porque ele é S maiúsculo e SP. Um outro último exemplo. Então, no curso, a gente fala mais sobre cada genótipo. Cita exemplos da criação de vocês. Então, eu sempre faço questionários perguntando das cores que vocês têm. Que vocês querem produzir. Para mostrar como que é esse genótipo. E quais são as possibilidades de cruzamento. Tá? Então, aqui. Eu tenho um cão recessivo no locus A. Tá? Então, ele vai expressar o locus A. E aí, no locus A, ele é a e com a T. Ou seja, o que domina é o fulvo. O a e com. Ele é heterozigoto. Aqui está errado. Era para ser... Eu vou ter colocado homozigoto recessivo no B. Tá? Ele é heterozigoto no B. Ele não é chocolate. Mas aqui está errado. Então, vamos colocar que ele é homozigoto recessivo no D. Ele tem extensão de máscara. E aqui era para ser é minha e é minha. Ele não tem Merle. Tá? E ele é sólido. Eu errei. Eu coloquei esse genótipo. Mas eu coloquei em foto. Eu tinha duas opções. E aí, então, cachorro fulvo. De azul. Sem Merle. Esse teria que ser o genótipo. Então, ele seria Azinho, Azinho. Aí, com a T. Dzão, Bzinho. Dzinho, Dzinho. Aqui está errado. Então, eminho, eminho aqui. Tá? Esse com é um fulvo de azul. Tá? O pelo pigmentado pela felmelanina. A trufa, a íris pela eomelanina. Que ao invés de ser preta. Fica cinza. Né? E a extensão de máscara. Do locus, E. Zão, Ezinho. Tá? Ele fica com essa máscara. Que era para ser preta. Mas fica cinza. Devido ao Dzinho, Dzinho. Aqui. Eu escrevi errado. Então, isso é o que a gente lê na sopa de letrinhas. E o que a gente ensina no curso de genética de cores. Como ler cada locus. E o que a mistura desses locus faz no fenótipo final dos animais. De acordo com as cores que vocês criam na raça que vocês criam. E aí, a gente faz as possibilidades de cruzamentos. Tá? Bom. Então, essa é desvendando a sopa de letrinhas no curso de genética de cores. E a gente explica isso muito mais a fundo. Cada locus. Cada genótipo. De acordo com as raças que vocês criam. E as cores que vocês desejam produzir. Tá? Bom. Algumas curiosidades. Tá? O branco verdadeiro. Que eu brinco. Que é o branco verdadeiro do Spitz. Que era do Samoyeda. Né? Ele ocorre devido a recessividade no locus I. Então, o animal é recessivo no I. Izinho, Izinho. E ele tem que ser. Para esse pigmento fazer o que era amarelo ficar branco. O pelo tem que ser pigmentado pela feomelanina. E a eomelanina concentrada nas tufas. Então, para isso esse animal tem que ser. Ezinho, Ezinho. No locus E. Né? E Azinho, Azinho. Recessivo no locus A. Preto recessivo. Azinho, Azinho. Azinho, Azinho. Desse jeito esse animal é um vermelho recessivo. E aí faz com que o Izinho, Izinho faz o que era para ser vermelho. Amarelo fique branco. Então, é o branco verdadeiro. Se a gente cruza dois brancos verdadeiros. Como eles são recessivos nesses locos. O que que sai? Só branco verdadeiro. Não tem como sair parte do color. O creme. Nada disso. O branco no espírito é muito confundido com o creme. Né? E aí é engraçado a nomenclatura. Né? Branco palmito. Branco pérola. Não. Branco branco. Tá? Se ele tem essa tonalidade mais escurinha. Que o pessoal chama de branco pérola, etc. Ele é creme. E a gente olha isso principalmente pela cor da trufa que a gente vai falar mais a frente. Tá? Um cão com diluição de ferro melanina para preto sólido nas áreas. Como trufa, íris, etc. Isso é o mais importante do branco verdadeiro. Como que a gente diferencia o branco verdadeiro do creme e da despigmentação? Porque a gente vai... No creme a gente tem a alteração de cor da trufa. E no despigmentado eu tenho a despigmentação de lábio, de trufa, né? Que a gente vai ver mais a frente. Tá? Então o mais importante é que o branco verdadeiro ele tenha o pelo branco. Mas o resto dele é tudo pretinho. Tá? Todo cachorro carrega todos os locos. Tá? Isso é muito importante vocês saberem. Bom, a cor da trufa. A cor do nariz, como eu disse, o nariz é sempre pigmentado pela eomelanina. Então tudo que modifica a eomelanina muda a cor da trufa. Tá? Quando o preto vira chocolate pelo locus B, o nariz fica chocolate. Quando o preto é diluído pelo azul, o nariz ao invés de preto fica cinza. Então a coloração da trufa é o mais legal, é o mais confiável para nos dizer a recessividade nesses locos. Tá? Quando o nariz... Quando o cachorro ele é azul pelo locus G, como no caso dos Yorks, ele fica cinza, mas a trufa permanece preta. Quando ele é chocolate, mas ele é igual o setter, a trufa fica preta, né? Então a cor da trufa nos diz sobre os modificadores de eomelanina. Existe uma característica chamada de nariz de inverno, tá? Que é quando o nariz fica despigmentado bem no meinho aqui, né? Isso é muito associado ao locus Z, que aí esse cachorro tem o nariz preto, 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 mas no inverno ele fica com esse localzinho despigmentado. Quando ele é creme pelo locus C, essa modificação de cor não acontece só no inverno. Esse nariz, ele não tem só essa marcação rosa no meio, ele é todo roseado, quase da coloração chocolate, e ele fica nessa coloração. Primavera, verão, inverno, o ano todo. Isso é um cachorro que é de coloração creme, a locus C. Também abordamos ele no curso. O locus de despigmentação, que é o locus que apaga os pigmentos e faz ficar branco, inclusive pigmento de pele, também pode apagar o pigmento do nariz e faz com que esse nariz fique com o aspecto borboleta ou parte. A maior parte das raças não aceita despigmentação de trufa, mas o bulterie é uma das raças onde aceita esse nariz, chamado de nariz borboleta ou nariz despigmentado. E o Dudley nose é o nariz do queme que a gente falou para vocês. Ele fica com esse aspecto todo roseado e ele não modifica só no inverno, ele fica com essa coloração primavera, verão, outono, inverno. Isso é normalmente associado ao locus C, que é de coloração creme. Então, a cor da trufa nos diz muito sobre toda genética de cor, aliás, sobre alguns locus específicos de cor desses cães. Outra coisa que é muito importante e muita discussão é com relação à cor dos olhos. Então, a gente tem que entender que a íris, a cor dos olhos, a cor da íris, é produzida por diversas camadas de pigmento, determinada sempre pela eumelanina. Quando eu tenho uma concentração grande de eumelanina, quando o cachorro é preto, essa íris fica castanha. Quando eu tenho os locus que modificam, seja o B, seja o B, que faz o que era preto virar chocolate, o que era preto virar azul, ou no caso dos Weimaraners, que sempre são lilacs, ele também tem uma alteração de cor de trufa, de íris. Então, vocês podem ver que, por exemplo, no lilac essa íris fica âmbar. No caso dos chocolates, ela fica mais para o amarelo, para o esverdeado. O cinza também, o D, quando só é excessivo no C, também fica para o tom azul esverdeado. E aí, eu tenho as duas íris da mesma cor. O que o pessoal chama de heterocromia é quando eu tenho um olho de uma cor e o outro olho de outra. Ou então, eu tenho duas colorações, por exemplo, azul e castanho, em uma mesma íris. Isso é heterocromia. Então, a heterocromia, por exemplo, o cachorro lila, que ele não tem heterocromia esse cachorro aqui, ele tem os dois olhos âmbar por causa da modificação da eumelanina. Esse cachorro tem heterocromia, porque ele tem um olho de cor diferente do outro. Agora, o que o pessoal tanto discute é a questão dos olhos azuis. Esses olhos, ao invés, não são âmbar, não são amarelos, não são esverdeados. Eles têm essa coloração azul. O que faz um cachorro ter olhos azuis? São quatro situações que fazem um animal ter um olho azul. O primeiro deles é o gene Merle. O Merle, ele dilui o pigmento também, ele também apaga pigmento em certas regiões. E ele pode apagar o pigmento da eumelanina, da íris. E faz com que esse animal tenha um ou dois olhos azuis. Então, se um animal for heterozigoto para o Merle, ele pode sim ter um olho azul, ou os dois. Tá? Ai, mas o olho azul só aparece no duplo Merle. Não. O olho azul pode aparecer sim e é muito comum no Merle heterozigoto. Tá? Então, o Merle faz essa alteração de olho cachorro para o olho azul. A despegmentação, que é o locus S, também faz. A despegmentação do locus S não apaga o afeomelanina e o melanina do pelo, pele e tudo mais. Mas também pode apagar de íris. E faz com que esse animal, que era o olho que ele apaga o pigmento, fique com essa tonalidade azul. Tá? A outra alteração seria o locus S. Que é o que a gente falou do doberman bobino fantasma, né? Como o locus C, quando ele é recessivo aqui, ele faz com que esse pigmento seja produzido de forma muito fraca no corpo inteiro, ele também faz com que a íris produza muito pouca e o melanina. E o olho desses animais, os dois olhos também são azuis. Então, o olho azul ocorre pelo Merle, pelo locus S de despegmentação e pelo locus C. E tem mais uma opção. Eles podem ser herdados com um gene completamente separado da cor da pelagem. Então, não tem nada... Em algumas situações, a gente tem os olhos azuis que não tem relação com a cor do pelo. Isso acontece em algumas raças, como Border Collie, Husky Siberiano e essa raça linda aqui que se chama Yakutian Laika. Então, vocês podem ver que é um animal que tem a pigmentação, a maior parte do corpo pigmentado. Não é Merle, não é albino, mas o olho dele é azul. E isso é causado por esse gene que não tem nada a ver com a cor da pelagem. Mas isso só acontece em algumas raças específicas, tá? Então, os olhos azuis podem ser causados por essas quatro situações. Bom, agora, a grande questão de tudo isso, que muito se discute, muito se fala, mas muito se fala besteira, é com questão aos problemas de saúde ligado à cor. Tá? Então, a primeira coisa que vocês têm que entender. Eu tô falando aqui pra vocês só o que já é comprovado cientificamente. Não é o que eu acho, não é o que o povo fala. É o que tem em trabalho científico, tá? Nas nossas cores de pele, cabelo e olhos, a gente tem a determinação dessas cores através da melanina, tá? Essa melanina é muito importante pra proteção da célula contra os raios ultravioletas do sol, né? E ela tem um papel essencial de saúde e imunidade em várias espécies. Mas, já foi comprovado que nos cães, ela não dá alteração, essas alterações de imunidade. Então, não existe alteração. Um cachorro preto não é mais nem menos saudável do que um cachorro cinza, branco ou azul, tá? Agora, o que acontece? Cães que têm a área despigmentada, que têm essa área sem pigmento, eles não têm proteção da melanina. Então, são mais predispostos a queimaduras de sol e câncer de pele, assim como uma pessoa branca. Então, cães brancos não têm maior proteção à exceção de pele, sarna de modéstia ou nada disso. Isso é mentira, tá? Cães brancos só têm maior proteção ao câncer de pele, assim como uma pessoa branca, tá? Com o que são os merles? O mesmo problema que pode acontecer com o merle é o que acontece com cães extremamente despigmentados, cães muito brancos. Como acontecia antigamente nos boxers brancos, o pessoal chamava de albino, que não era albino. Como que acontece hoje nos bull terriers, nos almatas, tá? Então, o que acontece? Quando a gente tem cão merle, que tem duas cópias do merle, que é um mozigoto dominante ou um cão extremamente despigmentado, que tem mais de 90% do corpo despigmentado, eu tenho animais que têm alteração na quantidade de pigmento. Esse pigmento é muito importante para o funcionamento de certas partes do corpo, como audição e visão, tá? Então, quando eu tenho áreas despigmentadas da íris e do conduto auditivo interno, eu posso ter um cão surdo e eu posso ter um cão cego. Mas não é porque ele tem um olho azul que ele é cego, tá? Bom, principalmente surdez é um dos problemas mais comuns em cães. Duplos merles e extremamente brancos. A proporção de acontecimento é a mesma. Então, não adianta xingar o merle duplo com o merle, tá? Porque o mesmo acontece com cães extremamente brancos. Eu vejo um monte de gente cruzando um cachorro extremamente branco com extremamente brancos sem se preocupar com surdez, tá? Nos dâmatas, como eles são cães extremamente brancos, as pintas são pelo óculos T, a surdez é muito comum. E ela é causada pela falta de pigmento na parte interna do ouvido. Não é porque o cão tem a orelha branca que o conduto auditivo interno é despegmentado, tá? Então, são cães que têm mais de 90% do corpo despegmentado que podem ter essa despegmentação do ouvido interno e isso leva à surdez. Então, não é porque o cachorro tem a orelha branca que ele tem a parte interna do ouvido despegmentado também. Mas na raça dálmata se fala que quando eles têm a orelha ou a cabeça muito despegmentada a chance de serem surdos é maior, tá? Mas a gente não vê isso em outras raças. Bom, o gen Merle, quando ele é um ozigoto dominante, ele também pode levar a deformidades graves oculares. Mas isso só acontece quando é Merle duplo, quando ele é mão em mim. Então, são esses cães que nascem muitas vezes sem globo ocular ou com microflamia, com o globo ocular bem pequenininho. Então, são situações bem graves. Mas isso só acontece em cães duplo Merle. O heterozigoto de Merle não nasce com essa deformidade. Ele pode ser cego, ter uma perda de visão? Sim, por causa da despegmentação de íris. Mas o mesmo acontece com cães extremamente brancos, tá? Bom, então toda essa questão de surdez e cegueira ocorre por causa da ausência de pigmento. Isso ocorre tanto no Merle quanto nos cães extremamente brancos. Então, se você fala mal do Merle, come cuidado para não ter um cão extremamente branco também na sua criação. Porque os problemas são os mesmos, tá? Bom, a falta de pigmento em qualquer parte do cão torna a pele muito mais sensível ao sol. Que foi o que a gente falou. Tornando essa pele mais sensível ao câncer de pele, tá? Então, uma das grandes questões dos cães extremamente brancos ou Merles é a questão dos raios solares, assim como uma pessoa branca. Então, o importante é protetor solar ou não deixar esse animal exposto ao sol, tá? A questão dos Merles, albinos e heterocromia, algumas raças não permitem. No padrão, aí já é outra história, tá? Eu estou falando com relação à saúde desses animais. Algumas raças permitem a despegmentação excessiva, como no Bull-Perrier. Algumas raças permitem o Merle, como o Border Collie. Aí é padrão racial, tá? Aí depende da raça que você cria. Eu estou falando aqui com relação à genética de cores, saúde. O que é verdadeiro e o que não é, tá? Bom, com as cores diluídas, né? Muito se fala, ai, não pode cruzar dois cachorros de cor diluída. Dois azul, dois chocolate. Mentira, tá? Não tem nada a ver. A maior parte das cores diluídas ou das cores recessivas não tem relação a doenças. Não tem comprovação científica que são ligadas a animais que não crescem, que não se desenvolvem. Normalmente, ai, por que cruza dois cães de chocolate se os filhotes nascem pequenos? Porque é uma cor recessiva. O criador não quer investir em padreadores de linhagem diferente. E aí, para ter a coloração chocolate, ele faz embreeding. Aí nasce um monte de filhote pequeno que não se desenvolve. E ele fala que é porque cruza dois chocolates. E, na verdade, é por causa da consanguinidade, tá? Então, não tem problema cruzar dois azuis, cruzar dois chocolates. E, senão, a gente não teria Weimaraner, que é tudo lilac, ácido recessivo para o azul e chocolate. E eu só tenho como cruzar lilac com lilac, tá? Então, não tem relação a doenças, assim, com a recessividade dessas cores. O que a gente tem de doença ligada a uma cor recessiva? É alopecia por diluição ligada à coloração azul, tá? Bom, essa questão da coloração azul, de alopecia por diluição, esse problema é muito raro, tá? É muito pouco relatado. Acontece mais em algumas raças, como o York, que produziram o azul, o Doberman, o Pinter, o Dushound, tá? Mas, mesmo assim, são muito poucos os casos. E não tem relação com cruzar dois azuis, tá? Essas doenças, elas não têm cura. O animal fica... Onde era o pelo azul, cai o pelo, ele fica pelado, tá? Igual esse Dush que vocês estão vendo aqui, ó. Ele fica totalmente pelado. Onde tinha pelo azul ou lila que cai o pelo, né? Ele nasce com pelo e o pelo cai depois. Mas ele não tem problema de pele, ele não tem ferido, ele não se coça, ele não tem alteração que indica a qualidade de vida dele. Ele simplesmente fica peladinho, tá? Não tem cura, não tem como voltar ao crescimento do peso. Mas, como eu disse, esse problema é muito raro e não tem relação com cruzar dois azuis, tá? Isso pode acontecer em qualquer cachorro azul, mas algumas raças é mais relatado. E a mesma questão da alopecia por diluição no azul também pode acontecer nos cães pretos, que é a displasia folicular do cabelo preto, tá? Então, a mesma coisa acontece no pelo preto e no chocolate, que também é uma patologia muito rara, mas ao invés de cair o pelo azul, cai o pelo que é preto ou chocolate. E aí, a mesma coisa. O cachorro fica pelado. Onde tinha pelo diomelanina, seja ele preto ou chocolate, cai o pelo e o cachorro fica assim. Não tem cura também, tá? Mas são dois problemas muito raros. Bom, um problema que ocorre devido a um locus de corpo é o problema renal dos dálmatas. Então, os dálmatas, eles são dominantes no locus T, eles são tesão, tesão lá, que faz com que eles nasçam brancos e depois apareçam aquelas bolinhas pretas, né, bem demarcadinhas. Esse gene, ele causa uma anormalidade no sistema urinário e faz com que esses cães, ao invés de secretar ácido úrico, secretem a lampoína. Essa alta concentração de ácido úrico predispõe a formação de cálculo renal, insuficiência renal e infecção. Então, esses problemas de formação cálculo renal, insuficiência renal e infecção e cálculo, assim, se um dálmata, uma hora ou outra, eles vão ter problema renal, por causa que eles são homozigotos dominantes nesse locus, tá? E o último problema ligado à cor é chamado de síndrome do grey coli, tá? Esses cães colis que apresentam essa coloração de cinza pálido, mas o pelo é cinza, mas a trufa é preta, tá? É uma coloração específica dos colis. Eles podem ter relacionado essa questão de cor com o que a gente chama de neutropenia cíclica, que é uma doença autoimune que faz uma alteração toda no sistema imune desse animal. Normalmente, os filhotes nascem menores e muito fracos e dificilmente sobrevivem, tá? Então, esses filhotes que nascem dessa coloração, que são pelo cinza mais a trufinha preta, específica do coli, podem ter. Não é porque ele tem essa cor que ele vai ter a neutropenia, tá? O cão dessa cor pode ter associada, por causa da recessividade no gênero, a essa neutropenia cíclica. E aí você vai saber porque esses filhotes não vão sobreviver. Vão ser filhotes que vão ser menores, muito fracos e que dificilmente passam dos primeiros meses de vida, tá? Isso acontece só nos colis e não confunda essa coloração com merlis, tá? É muito importante vocês saberem diferenciar os merlis atípicos, que a gente explica no curso de genética de cor, dos colis chamados de greys, tá? A coloração merlis não tem relação com o desenvolvimento anormal, filhotes que não se desenvolvem, filhotes que não crescem, tá? Isso é uma característica dessa síndrome dos colis, tá? Bom, então essa é basicamente, assim, algumas questões que eu queria abordar sobre esses mitos que tinha com relação a doenças hereditárias ligadas às cores. O resto que você ouviu falar é mito, não tem comprovação científica, tá? E os princípios básicos da questão dos locos de cores. No curso de melhoramento genético aplicado à sinofilia, a gente fala muito mais sobre cada locos, como trabalhar cada locos, tá? Então, se você tem interesse em aprender tudo isso e saber trabalhar isso na sua plantel, a nossa próxima turma de melhoramento genético começa dia 30, tá? As aulas vão ser ao vivo, mas essas aulas também ficam gravadas. Tem material em PDF, apostilas e slides, né? E aí, você comprando o curso de manejo de canil por 800 reais, você ganha o curso de fisiologia dos cães e melhoramento genético. O curso de fisiologia também custa 800 e o de melhoramento genético, 400. Então, pagando 800 reais no curso de manejo de canil, você economiza 1.200, que você vai ganhar de presente o curso de fisiologia e o curso de melhoramento genético, onde a gente fala muito mais sobre doenças hereditárias, cruzamentos, cores e tudo isso de forma bem profunda. E o legal é que esses cursos são ao vivo, então tenha essa interação. A gente pode falar específico da criação de vocês e como aplicar tudo isso na raça que você escreve, tá? Então, assim, eu espero que essa aula tenha agregado um pouquinho de conhecimento e ajude vocês a melhorar e aprimorar os cuidados dentro do seu canil. E se tiverem interesse em aprender muito mais, é só entrar em contato e adquirir os nossos cursos, tá? Espero que vocês tenham gostado. Um bom final de semana. Até a próxima live. Um abraço, bom descanso para todo mundo. Deixa eu encerrar a transmissão aqui. E agora... Ai, travou. Pronto. Um abraço, gente. Até a próxima, tá? Tchau. Tchau, tchau.